Olá galera do Você Bonita, eu sou o Sérgio Maquiador, que estou com a Carol todos os dias, fazendo a maquiagem dela. Se você ainda não segue o Você Bonita, vai lá, arroba vocêbonitatv. De volta com o nosso Você Bonita, o programa tá uma delícia. Nossa, descansei, que maravilha, sonhei. Claro, pra gente sair não só mais bonita, mas com mais saúde, né menina? Nela eu utilizo sempre uma base num tom acima da pele dela, com esse pincel mais fino, que ele é de fibra ótica. E logo em seguida, eu utilizo um pó, que é o pó compacto, com um outro pincel, que ele é um pouquinho mais grosso do que o de base. Que é pra poder dar um polimento melhor na pele dela. Logo em seguida, que já seria o terceiro passo, é o blush. Eu utilizo sempre esse pincel, que ele é chanfrado. E o blush dela é um bronzer, onde ela fica com um aspecto mais saudável nas maçãzinhas do rosto. O quarto passo, vamos pros olhos, ela utiliza sempre essa sombra marrom, que combina com todos os figurinos dela. E até mesmo é uma cor que você não erra, que é o tom de marrom. Faço uma delineação com um aqua color. Aqua color é isso aqui. É praticamente como se fosse uma base, que você molha o pincel, pra poder dissolver e delinear os olhos dela. O sexto passo, eu utilizo sempre um lápis marrom, que eu passo embaixo, pra poder já ir esfumando o olhar dela. E pra finalizar, que não pode faltar, seria o rímel, que é o acabamento dos olhos. Isso aqui é indispensável numa maquiagem. Sempre uma boa camada de rímel nos cílios. E o batom, como vocês viram, geralmente é ela que passa. Em tons opacos e claros. Espero que vocês tenham gostado, tenham tirado suas dúvidas. Como vocês viram, é uma maquiagem simples e básica e funcional. Que fofo! Serginho, um beijo, você arrasou. Porque nesse momento que ele gravou pra contar o passo a passo, eu não estava. Ele fez lindo, sozinho. Que coisa mais fofa. Serginho, um beijo, meu querido. Adoro você. Vou passar o Insta dele pra quem quiser segui-lo. Excelente maquiador e um cara super do bem. E eu acho que isso é o mais importante sempre. Então quem quiser segui-lo no Insta é arroba sergiumaquiador, tudo junto. Arroba sergiumaquiador. E vamos fazer o seguinte, como eu não posso falar aqui no programa a marca dos produtos e muita gente pergunta, eu vou fazer um post mais tarde pro pessoal. Se quiserem colocar o post, fazer um repost pra quem segue aqui no Você Bonita, a gente faz. Se não, vai estar no meu Insta pessoal cada produto. Tá bom pra quem quiser saber? Obrigada, Serginho. Parabéns, você arrasou, meu querido.